O sol, meio-dia, queimando o ar, medo em mim Tarde, noite escura, e a lua fugindo de mim Nos olhos de quem não esquece o amor, parece até carnaval Luzes, fantasias, parecem até carnaval O sol e as playas e os rios linhais sem fim Verde e a floresta, passando por dentro de mim Nos olhos de quem não esquece o amor, parece até carnaval Luzes, fantasias, parecem até carnaval Vem, vem cá, cantar, dançar, não é nada sério assim Na terra de Jovim, canto é Vem cá, cantar, dançar, não é nada sério assim Na terra de Jovim, canto é Vem cá, cantar, dançar, não é nada sério assim À,しょう, é nada sério assim Música Legenda Adriana Zanotto